Olá, criatura. Pode ser que esse seja o início da sua caçada sagrada. Terra é avivada completada de novo. Vai ficar pra sempre essa, né? Vai ficar pra sempre. Não adianta. Bem... Caraca! Estamos longe pra caramba. Vamos pra lá. Tadinho, homem. Quer dizer, o nome dele é Tadinho, homem. Caramba, esses rapos na cidade são enormes. Eu não posso. Eu te disse, não pode me pedir. Sinto muito. Não, isso é um gigante. É uma ratazana... Uma ratazana bem criada. Olá, rapazes. Como é que vocês estão? Vamos aí a mais um episódio de Diablo 4, The Vessel of Hatred. E neste episódio, nós vamos até um ancião natispírito, que vai nos ensinar algumas habilidades que a gente vai precisar. Inclusive, uma grande provação, uma caçada, a qual estamos destinados para, enfim, receber uma proteção. Ok, antes de marar, vamos ao nosso pequeno tabadrão. Pega uma vez, peraí, se escuchamos, amigos, bora se divertir. Mas antes, deixe que deixe um abraço no coração. Se não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Bora lá. Caraca. Caraca. Pô, acho que nem aqui não. É fora da cidade, né? Deixa eu ver. É fora da cidade. É bem fora da cidade. Longe pra caramba. A gente vai pegando XP, experiência e vamos crescendo. A gente tá aí na Hunter, deixa eu ver. Estamos. Sim, na Hunter. O mapa é grande. Sim, eles pegaram um belo náquo de terra e tacaram no mapa principal. Sim, a gente não consegue chamar cavalo não em conta. Não consegue, né? Eu acho que dá pra chamar, mas eu não quero chamar cavalo não, porque eu vou cacetando o que tiver no meio do caminho. Ai, meu Deus, aranha. Ai, meu Deus, aranha. Essa é mais divertida. Restos espalhados. Pouquíssima grana. Hum? Sim. Tá aqui já. Não tem, não tem. Aqui o que? Eita, pera, tem um monte de gente morta. Um monte de fragmentos estranhos de panelas e outros recipientes de cerâmica pisoteados por alguma coisa grande. Filetes aéreos de fogo e fuma espiritual emanando estilhas do chão. Evidente que se trata de algo sobrenatural. Uhum. Alguma coisa entrou neste mundo e estraçalhou essas pessoas. Está vendo a marca chamuscada do portal ali? Uhum. Acabamos de achá-los. Não fazemos ideia de quanto tempo faz que morreram. Os cadáveres têm marcas de dentes e presas. É obra de uma fera de um espaço entre reinos, entre mundos. Uma fera que você tem que caçar e destruir. Mas antes, temos que encontrar uma entrada para este mundo. Hum. Este lugar é seco demais. Não tem sombras que sirvam de esconderijo. Então uma fera deve ir para o sul. Mais perto de Naranto. É muito difícil resistir ao chamado da selva. Faz sentido. Encontramos um sobrevivente de um ataque no oásis de Hakan, ao sul daqui. O idiota teimoso recusou nossa ajuda. Então, é lá que procuraremos. Vamos nos encontrar no oásis de Hakan e torcer para o sobrevivente ainda estar lá. Ferra é a vivada completada. Ferra é a vivada completada. Ferra é a vivada sprayed. Cerca tem muita coisa. e é deu uma baixada na vida agora temos um porão e uma dungeon ó uma dungeon aqui com clave e aí tá treinando e aí a bolita da mãe E aí 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 e uma já foi e a outra outra são duas quer dizer falta mais uma E aí Eita, é mais um aqui. 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 como que tá a situação, né? Ahn... Lamina Cruel... É melhor. Tô com um amuleto. Pasco da Ordem. Tô com muita coisa já. Ahn... Vamos ver. O que que eu vou... Eu acho que eu vou terminar de upar. Sobrevoo revigorante. Permanece ao seu redor por 4 segundos após aterrissar e continue deixando os inimigos vulneráveis. Deixaram você emplacável por 4 segundos. Acho que eu vou jogar no vulnerável. Hum... Consolador revigorante. Acumula passivamente qualquer cura que você receber até o máximo de 40 cúmulos. Quando o efeito está ativo, assolador consome acúmulos para atingir inimigos de elite até 4 vezes a mais. Hum... Depois eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou pegar um pouco desse daqui também. Antes de passar pra... Pra baixo. Entendeu? Que eu não sei... O que que eu vou pegar aqui embaixo. E aqui embaixo também tem, né? Asas de navalha. Hum... Vou dar uma olhadinha depois. Só isso? Não, tem mais que não. Ah, tá. Você vai falar que pobreza? Ele derrotou trocentos inimigos pra abrir uma porta de... Um meia dúzia? Mas olha só o quanto tem que dormir, não é? Caraca! 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 Nossa! O Playstation é um guerreiro de renderizar tudo isso. Ah, eu fiz ele a pior não dele, tá? Ainda não. O que é isso? Caramba, é muita gente É Caraca 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 Tchau. Mas morro concluída, parabéns pra gente. Desbloqueou aspecto da dívida do metamorfo. Eita, um item é maravilhoso. Vai ser um cavalo aqui. Calma. Ah, eu acho que é aqui, ó. É pra mim mesmo. Oi, gente. Isso, usa a águela longa. Estão sem vigor. Eles voltavam no nosso caminho. Uhum. Uma pena pra eles. São XP ambulantes, né? Uhum. Caramba, tá longe. Puta, puta. Ah, reventa. Puta, eu congelei. Não, não é vento. Aquilo é vento. Agacha? Porra. Aquilo é vento. Nossa, olha isso. Tem pontos de descida em algum lugar. Você quer ir lá ver? Vamos. Aproveitando que a gente tá... Tão fortinho agora no começo. É vento mesmo. Começou o vento. Não. Tem que achar um jeito de escutar lá em baixo. Ok. Entrou no vento. Libertação. Entre no altar. Para, 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 para. Não! Não! Nossa! Liberta os prisioneiros. Eita, prego. Onde é que tá os prisioneiros? Eu tô procurando. Eu quebrei uma rocha que estava impedindo o caminho. Estou sem vigor. Eu acho que os prisioneiros estão espalhados aqui por essa área, hein? Por favor. Achei um. Por favor, me ajude. Forma dois. Pronto, já soltei. O bicho já saiu correndo. Não dê um vigor, paciente. Eu tô com um lute aqui. Eu não tô parado, você sem educação. Abençoado seja. Abençoado seja. Pouco tempo, tava lá gritando. Ainda não está pronto. O que foi? Achou? Eles tão tudo num potezinho amarrado. Ah, cê daqui. Aqui. O que foi? Pronto. Derrote zain rasga fogo. Ai. A pessoa vai estar muito amadrampada. Caramba. Eu não estou me ilustratando. 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 De lute que entrou em mim foi brincadeira. Opa. Por aqui dá pra gente acessar o item principal. Uhum. Eita, olha lá. A gente tá voando. Novo carregamento atrasado. Uhum. Eu acho que a gente pegou algum item. De alguma missão que a gente não sabe ainda. Tipo cartinha, alguma coisa que eu achei que eu tinha. Informação. Talvez. Vozes de... Ah, cã... Ele falou que você poderia aparecer. Hum. Mas seu emissário maluco não está aqui. Hum. Onde é que ele foi? Eu disse a ele onde fomos atacados. O velho foi correndo atrás pela Bahia. Vai embora. Deixe-me só. Você vai ficar bem? Eu fiz as pazes com este mundo. Em breve, me juntarei aos meus ancestrais. O oásis é um lugar lindo. Mastro etéreo é recente e leva para o sudoeste. Que seja... A última coisa... Que verei. Ele morreu. Encontre Tarka. É bem sério. O que é que eu preciso de mais? É um lugar lindo. Que coisa é louco. 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 e caraca olha a quantidade e não sei eu nunca fiz uma amada sangrenta eu parei de jogar depois que eu terminei a série e aí 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 e eu acho né na maré mas você fica essa criatura tá fazendo aqui e aí e aí e a luz de acarate no meio do nada as palavras sagradas dos a cara os fiéis verdadeiros é claro é algo parece errado muito tudo é só apenas um canal para a luz de acarate é uma pena você seria um ótimo mas corte é uma ótima mas cortes e aí e aí e aí e eu não era uma que a gente faz agora a gente vai direto para o caminho hoje a gente vai bem vamos matando os bichos até ir para o caminho aliás tem coisa pra caramba não é só isso parece que tem um círculo ali do lado evento vamos ali rapidex a gente precisa pegar x pena a gente precisa pegar uma pequena e aí 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 o fernia selada de alguma coisa Ah, é aqueles eventos De alma rebelde Que tem que ajudar A pessoa tem que ser escoltada A pessoa tem que ir até o ponto antes do tempo acabar O problema é que a Mara sempre tem vídeo E tem muito vídeo Tendo que entrar o outro aqui Ainda não está Vai, gente Caramba, tem muita gente Ai, medo não Vai, gente Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Oi Caraca É Vou precisar dar uma esvaziada pequenina É muito legal Porque a gente vai pra cidade Vende as coisas Volta E tem evento Onde a gente parou Ah, vamos lá, né Eu vou derrotar o nada Eita, deixa a mão De novo Caramba, bando de mago chato Bru, tá rebotando Então fez aqui dança Isso Sério vocês Uh, evento concluído. Ritos da ascensão. Caraca, deixa a gente respirar um pouco. Bom, pelo menos amanheceu. É. Bem, vamos continuar o caminho. Vamos lá. Mas o ouro está bom, hein? Uhum. Tem um porãozinho aqui. Olha a galera dele. Ah, não. Bem, bem. Olha que hora. Eu estou querendo mais o XP, meu. Onde você está vendo o porão? É, aqui no mapa. Aprende o porão. Olha, por que esse porão a gente não já veio, né? Não. Não, né? Ele geralmente chegou com um bluzinho, né? Uhum. Ah, meu Deus. Eu saí. Eu fui bater no frasco. Eu acabei apertando o X para sair. Êêê. Entra de novo. Não consigo. Está cheio de bicho aqui fora. Sai daqui. Deixa eu entrar. Pronto. A gente já sabe quando a gente serve vai ter um monte de bicho. Sim. Caramba, tem bicho pra caramba, então. Que bom. É XP. É, XP. É, XP. Esse voo da águia, ele deixa, tipo, os bichos mais, mais frágil. Essa névoa aqui, que é ao meu redor. Então, basicamente, eu uso esse voo da águia. E aí, depois eu vou combando. Uhum. Botas excepcionais lendárias. Equipamentos lendários. Eu ganhei o capacete lendário. Única de aventureira ilusiva. Também lendário. Ou, ah, não. É um, é um, é um, tipo, um, 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 um. Um é um mutuamente, tem si sabe. Bem, caraca. Protetor do predador. Oh, bem mais. Ahn. Ataques por segundo. Menos um de dano, mas dá um pouquinho mais de ataques por segundo de dano contra elite. mais dano de vulnerabilidade vamos lá vamos ver vamos então não 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 Prontinho Prontinho Tô chegando até Tô chegando até Essa galera daqui Oi, meu Deus Meu Deus Que status Prontinho Pronto, você chegou a seu destino Vestiga os rastros estranhos Rastros estranhos Parece que o vestido de vez mais Será que ele ia te levar Rastros em um lado Rastros semelhantes aos outros Rastros semelhantes aos outros Porém, dessa vez Ele vai ter um caminho certo que eles terminam a beira do penhasco, que os deixou, caiu no rio, ou foi capaz de dar um salto descomunal para chegar no outro lado cadáver inchado o que é isso, cadáver inchado sai daqui seu tratante opa aqui Tô aqui, tio. O que que você quer? O que causou isso? Eles foram espancados até a morte. Não tiveram a menor chance. O rastro acaba abruptamente aqui. Como se a criatura tivesse desaparecido de repente. Veja. Os mesmos rastros estranhos, claramente deixados por uma criatura de grande porte. No entanto, quando são dois e vão em direções opostas, disseram que ela entrou e saiu pelo mesmo lugar. O que é esse bichão aqui? O que é? Um portal. Um bicho morto pela criatura. O que é? Um portal. Mas a gente não vê um portal. Tua presença de um portal. Mas está se esvaindo. Essas mortes são recentes. Os espíritos ainda estão aqui. Posso pedir que ajudem a abrir o portal de novo. Não há como saber o que pode sair disso. Só completarei a abertura quando tiver certeza de que não resta mais nada. Hmm. Ok. Vamos nessa. Mate uns invasores. Vamos aguardar. Vamos lá. Vamos enquanto está tranquilo. Hmm. Vamos lá tio. Reganha esse portal. Vamos lá. Vem embora. Uh. Eita. Eita. A desorientação logo passará. Pelo menos este lugar é mais familiar para mim do que o outro. Venha comigo. Hmm. Aqui uma coisa aqui. Panelas quebradas com marca espiritual. Esperando que as casas com a janela. Destruídos por uma fera gigante. São os campos da caçada sagrada. Semelhante ao encontrado em campinho. Claramente a mesma coisa. Encontrada na carne espírita na areia. Entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Este lugar não é para não iniciados. Há coisas terríveis aqui. Uhum. Estou percebendo. A ira da areia se alimenta dos aspectos malignos do mundo dos vivos. Mas os espíritos geralmente conseguem cortê-la. Com o tempo, a ira se manifestará. Ela caçará você. E você a caçará. Mas com a orientação e força dos espíritos. Você pode derrotá-la. Tá bom. Vamos começar. Vamos. Está pronto? Ótimo. Eu irei até o Brasileiro para começar o encantamento que evocará o fogo sagrado. Quando eu mandar, você pedirá ajuda. E talvez os espíritos estejam generosos o suficiente para abrir caminho. Vai lá tio. Faz esses negócio aí. Oi, chichi. Oi, chapa. Sou biuxi. Fale com os espíritos. Peça ajuda. Fique perto do Brasileiro e peça ajuda. Eu estou perto do Brasileiro. Mas não aparece nada para eu fazer. Parece alguma coisa para você falar. Eu sei. Tá. Espera aí. Opa. Conseguiu? Eu acho que a gente precisa usar emoji. Ah, você está me zoando. Eu não sei como é que usa aqui, não. Ahn? Ajuda. Uma ajuda seria bem-vinda. Foi. Conseguiu. Aê. É, aqui no console não sei usar emoji, não. É a setinha para cima do... 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 Ahn? 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 Mas eu não deixaria você sem nenhuma ajuda. Aê. Agora vá. A caçada. Agora eu vou voltar. Bora caçar. Bora caçar. Bora caçar. Bora caçar. Bora caçar. Como eu fiquei velho assim? É a idade, né, meu filho? É o tempo. Divemos tudo. Mochila perdida. Sua presa estava aqui. Hã? 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 Eu acho que já é, mas tem um monte de... Ele está blindado. Tem um monte de ave. Cadê ele? Então, é para a gente ficar no encalço dele. Ele estava blindado. Onde é que ele foi? Cedeu outra cara. Cedeu também. Ah, aqui. Hã? 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 Não, deixa ele ir, deixa ele ir. Vamos, 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 vamos te perder aqui, velho. Tem muito, né? Tem que comer. Olha, ele aparece aqui, ó. Ele brota de nada. Depois some. Acho que ele quer que a gente siga o caminho ali. Ainda não está pronto. Ah, não tem nada aqui. Provavelmente do outro também não, só inimigos. Ah, tem caminho aqui. Dá a volta esse aqui. Tem dois caminhos. Tem aí por onde você está indo e tem do outro lado. Tem dois caminhos. Tem aí por onde você está indo e tem do outro lado. Você acha? O quê? Ele se conecta. Ele se conecta. Uhum. Ele se conecta. Sim. Vai por aí. Eu já acho que ele se conecta. Eu acho que ele se conecta. Conecta aqui. Coleção de ossos. Ué. Tem um ciclo de aranhas. Mate mil aranhas. Já matamos mil aranhas? Ah, deve contar o jogo base também. Deve contar o seu perfil, na verdade. Estranho. Agora sim. Agora sim. E aí E aí O que é isso? Tá, prelo. Mó confusão. É o seu primeiro teste com a fera. Agora ela conhece você. O caminho está bloqueado de novo. Eu trarei o fogo sagrado para que você possa convocar o auxílio dos espíritos de novo. Uhum. Vai lá. Toca o fogo aí. Agora, vá até o Braseiro. Desta vez, agradeça aos espíritos. E torça para ainda escutarem. De graças perto do Braseiro. Viu? Vamos. Viu? 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 E aí E aí E aí e aí e aí e aí o chila perdido e aí 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 eu acho é tem que ver outro lado e aí ele leva para o mesmo lugar e aí E aí eu tô indo atrás de você atrás de mim E aí 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 Quero gostar E aí E aí até aqui que é o que o máximo que dá e bora e bora entrar será que agora é os finalmente esta piora E aí, apareceu uma centopeia. Toque no guardião do céu. Cuidado. E aí, apareceu uma centopeia. E aí, apareceu uma centopeia. E aí, apareceu uma centopeia. E aí E aí e agora que foi e quem era aquele fantasma as vítimas da fera agora tem sua vingança E podem descansar Eu sinto os espíritos, posso sentir a linhagem do meu povo desde os primórdios Sim, os espíritos aceitam você como natispírito Você honra seu círculo, como todos os que vieram antes É maravilhoso O que você está sentindo é o poder dos espíritos Eles perpassam você, eles vinculam você ao mundo deles A sensação vai passar, mas seu poder continuará aumentando Assim como o seu controle dos espíritos Não há mais nada para você aqui Mas tome isto Em outras mãos não tem serventia Para alguns de nós, no entanto, é sagrado Agora vá Natispírito Nível 20, mais um ponto de habilidade Caraca, muito... Deixa eu ver isto aqui Ah, minha arminha agora Tudo lendário Agora temos o salão espiritual Escolher espírito Eu vou escolher como meu principal Águia Lançar mobilidade de águia Concede 4 segundos de bônus de velocidade de movimento De penas de tempestade Ao evadir, você dispara até 8 penas de tempestade Para cada segundo restante Dano elétrico Deixando ovos vulneráveis por 5 segundos Todas as habilidades agora também são habilidades de águia Jaguar A cada 15ª vez que causar dano direto a um inimigo com a habilidade do Jaguar Você desfere um golpe adicional Causando 15% do dano que causou a ele no último 0,5 segundos Todas as habilidades agora são habilidades de Jaguar Gorila Lançar habilidade de Gorila causa 100% de espinhos a inimigos que você atingir E concede barreira de 5% de vida máxima 30% por 3 segundos Todas as habilidades agora são do Gorila E Centopeia Atingir inimigos com habilidades de Centopeia reduz o dano dele em 2,5% E o desaceler em 10% por 3 segundos Acumulando no máximo 8 vezes Meu espírito primário Acho que eu vou na águia mesmo Vamos voar Tô bem... Eu tô bem águia Uhum Uou Eita Da hora Eu acho que eu vou pegar mais um pouco do assolador aqui Mas também demora um tanto pra voltar e carregar Tá bom Eu gostei Sim Eu acho que Tá com carinha de ter mais uma missão Porque se a gente pegar e vir aqui no salão espiritual A gente vai poder desbloquear no nível 30 o segundo espírito Hum Mas agora que a gente já fez a nossa caçada espiritual Já estamos todos espiritualizados Agora A gente precisa dar uma olhadinha aqui nesses mercenários, né Então nós vamos para... Quem tá mais próximo? Vamos lá na balança? Pluma na balança Eita Tá longe Caramba Tá muito longe Mas vamos lá, né Bora que bora Com a caçada completada Temos a benção de um espírito E é claro Depois a gente vai ter mais outro Mas antes disso a gente vai ter que Dar um olá pra esses mercenários A gente vai atrás deles No próximo episódio Eu espero vocês lá Então se gostaram Deixa aquele joinha Que é só clicar Coloca um comentário falando o que você achou Compartilha com os amigos Que é muito importante Se não for inscrito no canal Aproveita e se inscreve Ativa o sininho Pra receber a notificação dos próximos vídeos Muito obrigado E até o próximo E até o próximo